No ar, show de basquete na Pola Esportiva. Aqui com Demetrios, técnico campeão da NBB. A todas as séries a gente saiu atrás, contra Brasília também. A gente não tinha nem vantagem no mando contra Brasília. E eu acho que a partir do momento que a equipe teve uma definição de elenco e não tivemos mais nenhum jogador machucado, a equipe cresceu no campeonato. Então acho que isso foi dando uma confiança. Todos os obstáculos que nós passamos foram dando confiança gradativamente para nós. E chegamos no playoff num momento que é o mais importante. Todo mundo bem, todo mundo saudável, todo mundo acreditando. E a partir do momento que você, no playoff, você não pode ter um desgaste emocional nem na vitória nem na derrota. E nós não tivemos. Nós sabíamos que ganhando um jogo a gente poderia reverter uma série pelo fato da experiência da equipe e pela qualidade. E a gente estava pronto para isso. E foi o que aconteceu. Então, mérito dos jogadores terem acreditado até o final. E saber que, em busca de um objetivo maior, que é poder dar uma alegria grande para a cidade de Bauru. E como que foi essa virada no meio do campeonato? Porque o Red Chimers tem um dos destaques da equipe. Ele sai. E parece que quando ele sai, a equipe finalmente encaixou e começou a jogar melhor ainda. É porque, acho que a partir do momento que o Rafa saiu, os jogadores começaram a subir mais a parte de cada um, a necessidade de cada um se doar um pouco mais. Então, isso foi dando confiança para eles, isso foi dando um volume de jogo e fez com que cada um se sentisse mais à vontade e confiante. Então, foi um momento chave, eu acho, da competição para a gente. E aí, eles mostraram toda a qualidade e o que eles poderiam representar para a equipe. Então, a gente ficou muito feliz deles terem assumido tudo isso. E o quão foi importante a torcida bauruense nesses momentos que o Bauruense teve e virar um acento? Foi fundamental, porque a gente sabia que essa energia da torcida, esse apoio da torcida, transforma o jogador. Ele se sente mais à vontade, se sente feliz, se sente acolhido. Então, é isso que a gente tem que agradecer. Eu sou muito grato pela cidade de Bauru. Eu comecei jogando basquete lá, comecei jogando basquete com oito anos e me direcionou para o mundo do basquete. Fui para a seleção, fui para times aí de ponta. E hoje eu estou conquistando um título novamente por Bauru. Então, eu sou muito grato por tudo que a cidade, da maneira que nos acolheu. E a gente dedica esse título a eles, por eles acreditarem o tempo inteiro. Demetrios, como é que é para o técnico ter que passar além da tática, tem que passar o coração, tem que passar toda essa superação para a equipe por duas vezes? Na verdade, hoje o técnico não se limita à sua parte tática. Eu acho que, para mim, eu pessoalmente falando, a parte mais desafiadora como técnico são gestões de pessoas. Isso aí é a parte mais desafiadora para a gente. O que você precisa saber, a hora de puxar o atleta, às vezes a hora de soltar. Como que ele pode estar jogando por você, ele está bem em relação ao sentimento dele. Porque não adianta nada o jogador não jogar pela equipe. Então, eu acho que é esse que é o maior desafio. Mas o nosso grupo foi um grupo muito coeso, muito dedicado. E eu acho que nas partes difíceis, na hora que nós jogamos como time, a gente realmente mostrou a nossa força. Agora Demetrios. Tá certo. Obrigado, Demetrios. Falando aqui com o Demetrios, campeão brasileiro da NBB pelo Bauru, para os amigos da Rádio Poliesportiva. Amigos da Poliesportiva, aqui eu vi o do Shilton. Shilton, como é que foi aquela hora ali no primeiro quadro, aquela provocação ali do time do Paulistano? A gente até falou, o Shilton, se não cair na provocação, vai ser o melhor em quadro. E foi um doce, né? É difícil. Esse negócio da provocação aí é mais os caras querendo fazer. Mas esse é um time de moleque, era a chance que eles tinham. E nosso trabalho é outro. Lógico que normalmente sou eu que sou o alvo disso aí, porque é realmente a minha função fazer um jogo duro. Mas a minha equipe é uma equipe muito leal, eu sou um cara assim. E para mim não importa, o que é importante de verdade é ser campeão. Tá certo. Vai lá comemorar. Falamos aqui com o Shilton, mais um campeão brasileiro da NBB aqui pelo Bauru, para os amigos do Pau Diogo da Rádio Poliesportiva. Amigos da Poliesportiva, estamos aqui com o Gui Deodato, campeão brasileiro pela NBB, pelo Bauru. Parabéns, Gui. Qual foi o diferencial do time do Bauru aí para a conquista desse título? Eu acho que a gente foi muito aguerrido e mentalmente um time mais do que forte, né? Mentalmente. Porque quem saiu de 2x0 em dois playoffs era uma coisa surreal e para poucos, com certeza para poucos. A gente pensou o que cada um estava fazendo, né? Foi uma hora de falar, meu, a gente vai chegar até aqui, para quê, né? Porque a gente tinha passado uma temporada tão difícil. Então é especial demais. Cada pessoa que está nesse grupo é muito especial. Tá certo. Aqui a palavra do Gui Deodato, campeão brasileiro da NBB pelo Bauru, para os amigos da Rádio Poliesportiva. Ouvintes da Poliesportiva ouvindo o GG, campeão brasileiro pelo Bauru. Eu acho que é uma temporada de superação. A minha mulher falou que essa palavra ia ser o tsunami da minha temporada e foi, literalmente. Superação. Estou muito feliz por essa conquista. É o quinto título do Conceptivo. Eu acho, não acredito. Que mostra a força de um trabalho, de um empenho. Agradecer a toda a minha família que sempre esteve do meu lado. A minha esposa que me mediu o esforço para estar nessa gestação sozinha, sabendo da importância que era para mim. Então eu fico muito feliz. E ser o primeiro atleta, pentacampeão do Conceptivo, por 26 anos, acho que é uma proeza para muitos. Muitos poucos, né? E eu sou um desses e fico muito feliz. Eu sempre conquistou esse título. E uma coisa que chamou a atenção foi a virada do Bauru. Poucas vezes a gente viu uma virada décima decisão. O que foi o diferencial? Foi a experiência realmente de tantas finais do elenco do Bauru em formação paulistana? Ou foi outro fator na tua opinião? Acho que foi a palavra que você tem antes, né? Superação. Nem na semifinal, na verdade nem nas quartas de final. A gente perdeu o primeiro jogo para o Brasil em casa. Disputamos muita coisa que falaram. Não acreditavam na gente. Ganhamos dois jogos lá, viramos a série. Enquanto o Pinheiros fez a mesma coisa. Eles abriram 2x0, nós viramos a série. E na final, mais uma vez, precisamos perder de 2x0 e virão. Então acho que a palavra é superação. Esse time está de parabéns por tudo que fez na temporada. Nós tivemos muitos problemas. Extra quadra, perda de jogador, problema financeiro, enfim. Eu acho que tem que parabenizar esse grupo pela dedicação, pelo empenho. Essa cidade merecia gritar campeão, que está entalado na garganta há um bom tempo. Quando eu cheguei, eu fui muito cobrado disso, que eu estava do outro lado. Então agora eu fico muito feliz de poder soltar esse grito na garganta. Todo mundo tenta! Eu sou o Gegê, tenta! Gegê, o que passou na sua cabeça na hora que você viu seus companheiros com os filhos no colo, ou com os filhinhos pequenos? O que passou na sua cabeça naquele momento de ser que é o último ali sem a sua pequenininha no colo? O que passou na minha cabeça? É, por causa do nascimento. Comprar um jatinho e ir para lá agora, correndo, para poder pegá-lo e voltar para poder comemorar. Parabéns pelo filho e pelo título. Obrigado, fico muito feliz e veio para coroar ela, para saber que o papai, que tem orgulho do papai dela. Legal, aí a palavra do Gegê, campeão brasileiro, campeão da NBB pelo Bauru, para os amigos da Polesportiva. Rádio Polesportiva, a arte do esporte!